Fala, galera! Aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e hoje a gente vai resolver uma questão do Enem, galera. Então, dá uma olhada pra cá. Fala mais ou menos assim. O enedograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar, beleza? Ele pergunta assim. O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo aos seus filhos, calcula que a probabilidade dele ser portador, ou seja, portador do alelo, que está preocupado com a, vamos dizer assim, com a doença em si. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai olhar pra esse heredograma, dá uma olhada aqui. O que você vai procurar? Um casal igual, dando origem a um filho diferente. É esse casal aqui? Não. É esse casal aqui? Também não. Com certeza é o 7 e o 8, que vai dar origem a um filho diferente, que vai ser o 11. Quem é de maná número 10? Calma. Casal igual, dando origem a um filho diferente. Lembra, galera, a gente tem vídeo completo falando sobre probabilidade, mas já ensinei isso pra vocês. O casal vai ser heterozigoto e o filho diferente vai ser o quê? Recessivo. Com isso você já descobre que a herança é o quê? Recessiva, tá? Só que, bora pro 10, bora pro 10. Ele quer saber a probabilidade do indivíduo 10 ter um alelo, ou seja, qual é a probabilidade desse indivíduo 10 ser heterozigoto? Qual é a probabilidade? O que você tem que fazer? Você tem que olhar pros pais. Bora fazer aqui no lado? Então eu vou pegar o indivíduo 7 e 8 que são heterozigotos, bora colocar aqui no lado, e você já sabe fazer o cruzamento, né? Azão, azinho com azão, azinho, vai dar o quê? Azão, azão. O que mais? Azão, azinho. O que mais? Azinho, azão, só que a gente coloca azão, azinho. E azinho, azinho. Que é já muito fácil saber a probabilidade dele ter um alelo, ser heterozigoto. Muito fácil, vai ser meio, 50%. É nesse momento que você vai errar. Sabe por quê? Porque esse indivíduo aqui, presta atenção, ele já nasceu, galera. E como ele já nasceu, e você sabe que o indivíduo, que vamos dizer assim, que é recessivo, que tem a característica da doença, é o pintadinho, ele não é pintado. Quando você olha para essa probabilidade, o que você tem que fazer? Você tem que cortar essa possibilidade. Então, cuidado com isso, tá? Então, como ele já nasceu, ele não pode ser azinho, azinho. Então, contando com essa possibilidade aqui, a probabilidade dele ter um alelo, ou seja, dele ser heterozigoto, é quanto, Kennedy? É de dois terços. Como a questão, ela pede em porcentagem dois, de três possibilidades. Você multiplica por 100, e ao você multiplicar por 100, você vai chegar no resultado de 66,666, ou aproximadamente 67%. Cuidado com isso. De novo, para vocês aí que estão olhando, como esse indivíduo já nasceu, e eu sei que ele não é azinho, azinho, porque o azinho, azinho é esse aqui, olha, casais iguais, filhos diferentes. Quando eu vou fazer o cruzamento, eu não posso contar com a possibilidade dele ser azinho, azinho, porque ele já nasceu. Ele pode ser só dessas três formas. Então, vai ser dois terços. Dois terços vezes 100, para passar em porcentagem, aproximadamente 67%. Questão do Enem, você vai marcar a letra D. Então, para quem não me segue nas redes sociais, segue o Bio Explica, que a gente vai começar a fazer mais vídeos. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Beijão para você. Beijão para você. Obrigado.